a santa paz de deus querida irmandade queridos ouvintes do canal ccb sem reforma tudo bom com vocês sejam todos bem vindos ao nosso canal da família crista irmãos hoje eu faço um vídeo em especial a toda querida irmandade e peço a todos vocês irmãos que orem por mim pela minha família e irmãos eu vou começar a explicar para nossa querida irmandade procurar força para que eu possa explicar os irmãos mas eu faço eu acho necessário e faço necessário esse vídeo moço para pedir oração para nossa querida irmandade e ao mesmo tempo os lugares onde eu morei onde eu tive ali como vizinhança tive ali como irmandade da comum e que conheceu a minha mãe né irmã sida da obra da piedade há 50 anos irmãos eu tenho recebido vários mensagens da onde eu morei da irmandade e não dá para responder todos irmãos nós porque uma coisa eu vou falar para que ele mandade minha mãe por onde passou fez muita amizade era muito é ainda né é muito querida eu quero irmãos aqui pedir essas horas essas orações para nossa querida irmandade relatando que a minha mãe ela foi constatada com câncer maligno é nós fizemos todos os exame com ela aqui em curitiba irmãos e ela foi constatada com câncer no útero o qual veio aí então a gente marcar a operação dela podia quatro de janeiro agora né irmãos e no dia quatro de janeiro eu recebi a pior notícia eu fiquei sem chão e na hora em que o médico entrou eu entrei para ver ela na UTI e após a cirurgia e o médico veio falar comigo e o médico veio aí então a me dizer que eu estava segurando ela até o próximo dia que seria ontem no dia cinco né dia quatro no dia cinco isso e aí o que ali então ela teria e tem ainda perigo de morte o qual irmãos e a família ficou aqui em angústia todo sabe né irmãos que isso é uma notícia muito ruim né para uma mãe com avó e irmãos então reuniu aqui em casa a família veio de são paulo que nossa família tem são paulo tem aqui irmãozinho fomos lá visitar a minha mãe e bom ver o médico aí então disse que ela está gravíssima ela se encontra ainda na UTI de curitiba além de da praia da santa casa de curitiba eu pedi oração para nossa querida irmandade porque está sendo bem difícil irmãos eu creio que com as orações da querida irmandade a gente consegue então irmãos pelo menos vamos dizer assim para mandar de entender a angústia que tá no nosso coração pelo menos irmãos ter um conforto né e quero ao mesmo tempo eu vou falar a cidade por onde eu passei em que a irmandade conheceu a minha mãe alguns né mas onde eu morei ali por toda a minha vida minha mãe morou por toda a vida dela ali em santos no morro da vila progresso a nossa querida irmandade ali da vila progresso e também foi falado no culto ali pelo nosso irmão Luciano pelo 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 o ancião ali na Vila Progresso nosso irmão Oséias né irmãos pelos irmãos ali de Ministério da Vila Progresso que que foi anunciado esta parte foi pedido né nosso irmão Beto da Vila Progresso Foi pedido a oração Deus abençoe grandemente Hoje mesmo recebi Uma ligação do cooperador de jovens Na Vila Progresso Nosso irmão Domingos Fiquei muito feliz A hora que o nosso irmão Domingos Me ligou Eu estava retornando do hospital Logo cedo Que eu fui a lhe saber Por que irmãos? O médico me ligou aqui em casa No dia 4 Que ela teve a cirurgia pela manhã Ali por mais 3, 4 horas O médico veio falar comigo Dizendo que amanhã Seu Paulo A sua mãe Estamos segurando ela até amanhã Que ela está gravíssima Irmãos Quando eu cheguei aqui em minha residência O médico me ligou de novo E falou pra mim A UTI vai te ligar a noite Meia noite O qual teve irmãos Os valentes Os irmãos amorosos Teve o cooperador de jovens O cooperador de adulto Estava viajando Alguns irmãos de águas Daqui também Na região estava Viajando Mudeu o tempo Mas os irmãos que estavam Irmãos Aqui Veio Deu assistência A irmã da obra da piedade Deu assistência aqui em casa Eu até falei pra irmã Da obra da piedade Irmã Às vezes o dinheiro Não traz Tanto O conforto Como O ombro amigo Que a hora Que eles chegaram Foi a hora Do desespero Irmãos Essa obra é lida Esse Deus Esse Deus é maravilhoso Irmãos Irmãos Eu estou aqui Relatando pra nossa querida Mandagem Minha voz trêmula Mas eu chorei bastante Irmãos É Chorei bastante Irmãos Hoje eu não tenho Vamos dizer Tudo que eu tinha que chorar Eu chorei no dia Irmãos Eu me emociono Às vezes Pensando Que a gente sempre Eu Minha mãe Já de 78 anos Tudo a gente faz junto Passamos um ano novo Nós juntos Nós compramos Eu falei até pra ela Fomos no atacadão Falei assim Mãe É Vamos comprar um chest Um chest e um peru A família vai vir Né Meus parentes Veio E a gente faz aqui Come Aí inventaram Um churrasquinho Né Meus filhos Fizemos churrasco Comendo Né E Sobrou o peru Pra fazer E o chest No outro dia seguinte Eu falei Vamos fazer o chest Que é muita carne Né Mas não sei o que me deu Irmãos Não sei o que me deu Faz o peru junto E foi Bastante comida O qual Irmãos Talvez A tristeza De não poder Eu comer Esse outro peru Depois seria Difícil Porque agora Ela se encontra Lá Na UTI Está ainda Com risco De falecimento Irmãos Mas eu creio Nas orações Na nossa querida Irmandade É a irmandade Da Vila Progresso Onde eu morei Alguns Até tentaram Entrar em contato Com minha mãe Pelo celular dela E eu desliguei O celular dela Porque eu estava Emocionalmente Irmãos Estava mesmo Eu fiquei dois dias Sem dormir Porque o sono Não via O cérebro Comanda Mães bons Terrível O cérebro Comanda uma coisa Porque o cérebro Comanda o sono Quando a gente Está em desespero Triste O cérebro Atrapalha Né irmãos Atrapalha o seu horário De Até De fazer suas necessidades De dormir De comer Você não sente fome Você não sente sono A tristeza vem Né irmãos Mas Quando você acha Irmãos Que está ali Desamparado Chegou gente Aqui eu tive que Dar uma Travada Então irmãos Como eu estava falando Para pegar o fio Da meada Quando a gente Está triste Né E aproveitei também Um pouco Que a minha filha Abriu a porta Para mesmo chorar Que eu já estava Já quase chorando Eu sou difícil chorar Vem irmãos Eu sou difícil chorar Sou difícil Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu estou fazendo esse vídeo É quase que nem Irmãos Uma live Né Por isso que eu estou à vontade Conversando com vocês Vamos voltar um pouco Atrás Quando minha mãe Se internou Para fazer essa cirurgia O médico Quando falou essa parte Para mim Que era risco de morte Eu via no carro Com a minha esposa Com a minha irmã E com a minha filha Isto E a minha irmã Tem problema De nervo Assim A gente quando fala As coisas Ela Ela fica muito abalada E chega a desmaiar E eu tive Que esconder delas Para não acontecer Nada Com uma Nem com outra Até a minha esposa Ela também Tem um Tem um problema De nervo E está fazendo Até a terapia Com a nossa irmã Sheila Né Até se a irmã Sheila Estiver vendo esse vídeo Esse é o motivo De ela não fazer As terapias Agora Né Irmãos Veja bem Vamos E eu estava ali Dentro do carro E eu não podia contar Nada para elas E elas começaram A contar E falar assim Ah se Deus quiser Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E eu fui tomado Então no choro Que é difícil eu chorar Eu sou muito forte Eu aguento até o final Mas não deu Irmãos Quando eu comecei a chorar Eu já comecei Entregar os pontos É Entregar os pontos Aí ela já Aconteceu alguma coisa Que você está chorando Você não chora Falei Não Eu me emocionei Com vocês falando Mas emocionou Só para falar isso Quando cheguei em casa Irmãos Primeiro eu fui na casa Do meu filho Pegar Ali Falar para ele E chegando ali Irmãos E vi meu neto Também né Chegando ali Eu fui contar Para ele E minha nora Estava em cima da cama Assim como meu neto E ela ouvindo Eu falar aquela parte Eu omiti deles também Só que ela viu Eu com as vistas Echadas E estava muito Irmãos Eu ainda estou De tanto chorar E ela ficou olhando Para mim E ela deve ter Perguntado para minha esposa Por que ele está assim É difícil ouvir ele chorar E minha esposa Então contou para ela Reservadamente Ela perguntou O que tinha sido Eu estava escondendo Do meu filho E ela então contou Para minha nora E minha nora E falou Não Pode deixar Pode deixar Que eu Eu dou a confortada Nele aqui O meu filho Muito pegado Com a minha mãe E vivemos Imbora Chegando aqui Foi quando O médico ligou E falou Eu quero falar Com o Sr. Paulo Não Mas a irmã dele É o Sr. Paulo Só que a minha irmã Colocou Não viu a voz Eu não tinha visto Quando o médico Falou Que ela tinha Risco de morte Em que A UTI Ia me ligar Mais à noite Para Relatar O falecimento Aí começou A agonia Irmãos Quando começou A agonia Os irmãos Já estavam Aqui na porta Coisas De 10 15 minutos Irmãos Os irmãos Chegaram na hora Certa Aí mandaram a alma Da piedade O Cooperador de jovens O que estava disponível Porque os outros irmãos Estavam viajando Irmãos O povo de Deus É assim mesmo Irmãos E ali Confortou a gente Parei de chorar Família para chorar Os netos Irmãos E ficou ali E eu Não fui dormir Deitei na cama Coloquei o celular Falei Daqui a pouco Eles vão ligar Eles vão ligar E vai constatar Aí o falecimento Da minha mãezinha E não ligaram E eu Quando levantei No outro dia cedo Eu já levantei Já Um pouco mais Alegre Despedida irmãos Fui lá visitar ela Indo visitando ela O médico Chegou e falou Bem assim Olha Pode entrar Quanta gente Se quiser hoje Para despedir dela Foi um outro choreiro Irmãos Irmãos Na UTI Quem trabalha Na UTI Sabe que é só uma pessoa Entraram Quase Doze pessoas Não tudo de uma vez Dois em dois Ali era uma despedida mesmo No outro dia seguinte Aí eu tentei dormir Eu consegui dormir Porque senão Eu não estaria de pé hoje Estava dois dias sem dormir O dia da cirurgia E o dia que eu fiquei sabendo Irmãos Eu levantei Eu levantei Este dia da despedida Despedimos E hoje de manhã Eu levantei achando Que eu ia ver um quadro Mais Assim Como o médico tinha falado E cheguei lá Fiquei feliz Porque o médico veio falar comigo E falou Ela tem risco de morte ainda Ela tem risco de morte Só que ela deu uma melhorada 50% Os risco começaram A funcionar Eu já estou colocando A alimentação Via nasal Que ela não estava Se alimentando E Agora eu vou desligar Os Tirar os medicamentos Tudo E vou Deixar por ela Retornar Por ela retornar Então irmãos Veja bem Seja a vontade De Deus Irmãos É difícil Nós Ainda Temos que esperar O que Deus vai fazer O que Deus quiser Está feito Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Por esse motivo Querido irmão Eu peço a oração de vocês Deus abençoe A nossa querida irmandade Do Morro da Vila Progresso Irmãos Deus abençoe Aos cooperadores Anciais Daí Que apresentaram Minha mãe Minha mãe é muito querida Onde ela mora Aqui no bairro Irmãos As almas testemunhadas Tudo vieram aqui no portão Perguntar dela Né Estão vindo aqui direto Os irmãos Teve uma irmã Que mora aqui do lado da igreja Vem direto Diz que gosta muito dela Tem pouco Tempo de amizade Mas diz que gosta Sente paz Irmãos É isso Nós temos que deixar Um bom cheiro nessa terra Ser bom com todos Ter o amor de Cristo Irmãos Estou fazendo esse vídeo Para relatar Para nossa querida irmandade Né E que a partir de agora Enquanto minha mãe não Saia do hospital Ou eu ver alguma coisa O meu vídeo aqui Vai ser relacionado A isso Eu fiz um vídeo anterior Já estava agendado Né Não estava Nos dias que foi postado Eu não Estava aqui em casa Eu já tinha No dia da cirurgia dela Eu já deixei dois vídeos Agendado E hoje Então que Seria um vídeo Que eu ia fazer Para nossa querida irmandade Com outro tema Irmãos Mas Infelizmente Pelo Irmãos Pelo momento Que eu estou passando Mas Pedindo a oração Da nossa querida irmandade E dando Aí Uma explicação Para os irmãos Aí Da Baixada Santista Que conhecem Irmã Parecida Ela Foi Da obra da piedade Cinquenta anos Além da rua Bahia de Abreu Central de Santos Onde Ela ia para as reuniões Ali Mas devido A nossa mudança Aqui Para o Paraná Ela então Irmãos Ela Eu trouxe ela Para cuidar dela Aqui no Paraná Né Ela então Achou por bem Entregar o ministério Também já está Numa certa idade Não podia Fazer o atendimento Levar uma cesta básica Porque o local Onde ia Só pessoas novas Né irmãos Que Consegue Né Tem carro Para levar Irmãos E a Sabe de Deus Então quis Nessa parte Né Mesmo com o coração Doendo Mas tendo Que se mudar Veio para cá Irmãos Mas irmãos Eu vou falar Eu vou falar coisa Para aquele Irmandade Todo mundo Que vem aqui Na minha casa Eu faço questão Faço questão Pode vir conhecer A minha casa Mas os que Vem visitar Aqui a irmandade Aqui no bairro Nossos irmãos Levar para a casa dela Sabe por quê? Porque Ela Não deixava Ninguém Sair Sem orar Ah vocês já vão embora Vem orar Põe o véu Aí os irmãos já oravam E tinha sempre uma coisa Para contar Então irmãos Estou aqui pedindo Uma oração Da que mandaram Estou muito triste Irmãos Pelo momento Né Pelo momento Em que estamos passando E outra coisa Irmãos Para finalizar o vídeo Eu estava falando Que eu fui na casa Da minha nora E ali contando Para minha nora Para ela Confortar o meu filho O que aconteceu Irmãos Minha nora Ela sofre de asma E na hora Ela se deu de forte Pode deixar Eu conforto ele Mas só que A reação Deu nela Ela entrou ali Começou com asma A tossir 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 O qual Foi parar No hospital Chegando ali Foi constatado Perfuração no pulmão Está na UTI Também Minha nora Com bebezinho De dois meses A gente vai ter Minha esposa Trouxe para casa Nós compramos leite Estamos dando para o bebezinho Hoje levamos O bebezinho Para imamar Aquele Mamapeito Na UTI E retornamos com ele Quer dizer A avó Do bebê Minha mãe Está na UTI E minha nora Está ali também Na UTI Irmãos E é Prova que temos Que passar É Deus provando E nós temos Que dar graças a Deus E falar que Deus É bom na nossa vida Porque ele prova Com a mão E sustenta Com a outra Né irmãos Eu peço oração Para a nossa querida Da UTI Vai passar por um especialista Né irmãos Mas irmãos Olhem a Deus Por nós Olhem a Deus Por nós Tá bom irmãos Deus abençoe A todos vocês A nossa querida Irmandade A nação CCB Aos Apreciadores Da obra de Deus E almas testemunhadas Fiquem todos Na santa paz De Deus